Oi, pessoal. Então, nos vídeos anteriores a gente fez uma breve introdução sobre o que é memória transacional. Depois a gente falou um pouquinho sobre como se usa a memória transacional, né, aquelas funções de leitura, escrita, inicia, finaliza a transação, de maneira muito rápida, né, então a gente condensou ali em dois vídeos de 15, 20 minutos cada um, o que seria necessário para a gente ver em profundidade, eventualmente, umas quatro ou cinco aulas, né. Lembra que isso é uma revisão bem superficial. E agora a gente vai ver algumas implementações de memória transacional, né, o que tem por aí sobre memória transacional. Bom, existem duas principais abordagens para a implementação de memória transacional. A primeira é baseada em software, então todo aquele controle que a gente conversou é feito por software, e a segunda que é feito em hardware, né, eles são conhecidos pela crônima aqui, né, STM e HTM, por software e por hardware, respectivamente, tá. Vamos falar um pouquinho desses dois casos. Software Transaction Memory, transação por software, a gente vai ter para cada transação um descritor, ele vai manter o estado de cada transação. E aí, junto com isso, a gente vai ter um undo log, o redo log, dependendo da estratégia escolhida, né, pelo ambiente de TM que a gente está usando, e também vai ter o read e write set, que nada mais é que o conjunto dos endereços que foram alterados, acessados, né, alterados ou acessados, simplesmente, leitura escrita, por uma transação, né. Esses componentes juntos permitem que a gente faça a implementação daquilo que a gente viu antes. Em STM, o que acaba acontecendo é, quando a gente faz uma declaração de um bloco atômico desse jeito, a gente pega e o compilador automaticamente vai gerar esse outro código, que era o código que a gente estava escrevendo antes. Então, a gente vai declarar ali atômico, abre chaves, R recebe X, Y recebe R mais 1, e isso vai se transformar automaticamente pelo compilador num negócio desse jeito. Cria ali uma, um transaction descriptor, inicia a transação, faz uma leitura do X, faz uma escrita no Y com o valor sendo de R mais 1, e, finalmente, finaliza a transação, né. Isso aqui é automático, a gente não precisa meter a mão na massa para fazer isso diretamente. Podemos fazer diretamente? Eu quero ver como funciona? Podemos, mas a ideia aqui é que a gente não precise, né, a gente quer um código simples, né, o que a gente quer é esse código aqui porque ele é simples, é difícil errar. Quanto mais simples é o nosso código, mais difícil é ele esconder algum bug meio encardido ali no meio, né. Então, o compilador, ele faz isso instrumentando o código, né, então ele inclui o prólogo, o prólogo é essa região aqui, né, que é o início da transação, o epílogo, que é essa parte final, e ele também inclui as chamadas de leitura escrita, que são essas duas chamadas que a gente tem aqui, tá. E aí o ambiente de execução, ele mantém o controle baseado nessas chamadas, das posições de memória que foram acessadas. Então, para o problema aqui de álcool de gradientes conjugados, né, está aqui o que ele faz, o que não é tão importante assim para a gente, o que é importante é que a gente paralisou esse código usando a memória transacional, OpenMP e P-Threads, para ter uma ideia do desempenho, né. E aí a gente vê esse resultado nesse gráfico aqui, né. O desempenho ali com poucos threads, o STM, ele acaba sendo um pouco pior, isso aqui tem tempo, né, então quanto mais baixo, melhor. Mas conforme a gente vai aumentando o número de threads, quando a gente vai para 4, está quase igual, né, quando a gente está em 8, ele está empatado ali, né, P-Threads e STM estão empatados, OpenMP um pouquinho pior. Quando a gente vai para 12, eles se empatam, tudo também empatado, e vão até ali 44 threads praticamente empatados. A gente só tem aqui uma região onde o OpenMP deu uma engasgada, provavelmente isso aqui foi um erro de medição, que acabou acontecendo, não tem porquê estar todo mundo empatado, de repente em 24 ele fica pior e depois ele volta a ficar igual, né. Então, aqui é uma engasgadinha que ele deu na hora de executar. Mas se a gente consegue ver que para esse problema, a memória transnacional oferece um desempenho equivalente ao desempenho que a gente tem usando ferramentas como OpenMP e P-Threads, que são efetivamente um pouco mais trabalhosas, né, para fazer a sincronização das coisas. Mas isso varia de problema para problema. Existem casos onde a memória transnacional não ganha, e existem casos onde ela ganha. Então, é a questão de testar, né, não tem muito como fugir. Aí a gente também tem a memória transnacional baseada em hardware. E a memória transnacional baseada em hardware, ela vem em três sabores, vamos dizer. Uma é implementação completa baseada no hardware. Uma outra é uma implementação mista, que parte é feita em hardware, parte é feita em software. Qual que é a ideia? Bom, a implementação completa baseada em hardware, ela vai ter alguns limites, e esses limites são definidos pelo próprio hardware. Baseada em software completamente, ela, apesar de não ter esses limites, porque o software a gente pode usar todos os recursos que a gente quiser, né, do computador, ela não é tão eficiente quanto as extensões feitas em hardware. Então, tem implementações mistas que efetivamente usam, no final das contas, o melhor dos dois mundos. Aproveita o hardware pela sua eficiência e aproveita o software pela sua malhabilidade, né, pelo seu alcance. O mecanismo em hardware, ele efetua, para poder funcionar, ele efetua as seguintes tarefas. O hardware, ele precisa identificar as posições de memória com acesso transacionado, né, ele precisa manter um conjunto de leituras escritas das transações, isso a gente também tinha na versão para o software, né, mas a gente estava mantendo uma estrutura de dados em software. Ele precisa detectar os conflitos quando eles acontecerem e eventualmente fazer a resolução desses conflitos. Precisa cuidar do estado dos registradores também e efetivar ou abortar as transações no final das contas, né. Então, tudo que o software fazia, o hardware também tem que fazer esse tipo de coisa. Bom, requerimentos para o HTM. O buffering, né, para fazer esse controle de versões, ele é feito através de uma cache transacional. Então, tipicamente, nas caches existem umas informações a mais, além da tag, válido, inválido, sujo, sujo, limpo. Vai ter ali, por exemplo, um bit indicando se aquela linha é uma versão transacionada já, né, uma versão modificada da memória que está dentro de uma transação que está sendo executada. Ele tem que detectar conflitos. E isso é feito através do protocolo de coerência de cache. Por quê? Se você tem dois processadores, né, dois cores que estão rodando e estão alterando a mesma posição de memória, o que vai acontecer é que o protocolo de coerência de cache, quando um tentar alterar algo que já foi alterado para o outro, eles vão ter que sincronizar as linhas de cache. Então, o nível de detecção de conflito para a HTM, em geral, é feito por linhas de cache, né. Então, aquela pergunta que a gente tinha feito em STM, ah, é por posição de memória, é por byte, é por objeto, é por variável? Não. No hardware, é por a linha de cache. Abortar a transação, por exemplo, no manual de transação por hardware, como ele está fazendo a transação inteira nas caches e ele está fazendo o controle de diversão na cache, basta ele invalidar aquela linha na cache e pronto, né, a transação foi abortada. Ou efetivar, finalmente, as alterações que foram feitas, que basicamente é tirar o bit de transacional daquela linha de cache e colocar aquela linha como sendo válida, né. Bom, o suporte de hardware, então, imagina que a gente tem essa, esse ambiente, então a gente tem uma transação aqui que está sacando 20 dinheiros aqui da conta de A e depositando 20 na conta de B, isso está dentro de uma transação protegida, e a gente tem uma outra transação ao mesmo tempo que está falando, olha, a soma é A, a soma de A mais a soma de B, né, o total de A mais o total de B, né, o saldo de A mais o total de B. Então, a gente tem duas opções. A primeira é, a gente vai ver qual o valor, né, aqui. A gente pode ver 80 e 220, se essa transação, né, melhor dizendo, essa transação aqui, essa transação aqui, ela pode ver o valor aqui, né, depois, antes da, do saque de A e depósito em B, ou ele pode ver esse valor aqui, que é depois do saque de A e depósito no de B. Então, começou com 100 e 200, depois do saque foi para 80 e 220. Então, ele vai ver ou isso, ou isso, ou isso. Ele não vai ver nenhum estado intermediário. Ou seja, como a soma total dos valores sempre vai dar 300, 80 mais 220 dá 300, e 100 mais 200 também dá 300, esta transação aqui, ela sempre vai chegar no valor final aqui, de soma, valendo 300. Sempre. Ela não vai conseguir enxergar, por exemplo, 280 ou 320, né, que seriam os valores intermediários com esse cara fazendo aqui. Como que ele veria 380? 280. Se ele visse a alteração de retirar 20 reais aqui da conta de A, né, então ficaria aqui 80, aqui ficaria 200, ele veria 280. Ou ele teria visto a soma de 20 no B antes de ter retirado do A. Isso não acontece, por quê? Porque isso aqui é visto de uma maneira atômica. Ou se enxerga tudo, ou não enxerga nada. Então, nesse sentido, é igual à memória transacional por software. Que processadores tem isso, né? Que processadores tem suporte à memória transacional por hardware? Na série da Intel, né, nos processadores x86, isso começou na série Haswell, né? Teve até uma versão do Haswell que tinha um problema na memória transacional, eles desligaram essas extensões, mas depois as versões mais novas já vieram com esse bug corrigido e tudo mais, né? Então, você tinha ali um conjunto de instruções novas que se chamavam Transaction Synchronization Extensions. E aí você tinha duas partes, né? O Hardware Lock Elysium, que permitia que a gente fizesse uma implementação mais eficiente de locks usando a ideia de memória transacional, né? Então, o lock fica muito mais rápido nessas arquiteturas. e também uma implementação mais completa da memória transacional, do jeito que a gente está descrevendo aqui, que chama Restricted Transaction Memory, tá? Isso na Intel. É só a Intel que tem esse suporte a essas operações? Não, não é. Os processadores da série BlueJean, que o da IBM, também tem. Esses processadores são processadores que são usados, por exemplo, no supercomputador Sequoia, que fica lá no LLNL, né? North Livermore National Laboratory nos Estados Unidos, é um supercomputador. É um dos primeiros processadores que teve suporte à memória transacional. É um processador que tem arquitetura PowerPC, que tem quatro vias SMT, né? O que significa isso? A gente está acostumado com o nome Intel para SMT, né? Que é o Hyper Threading. Então, por exemplo, a gente tem dois cores com Hyper Threading, né? Intel significa que a gente tem quatro núcleos de processamento, mais ou menos, né? Pelo menos é o que o sistema operacional reporta para a gente. Mas não é bem isso que acontece, né? Na verdade, a gente está compartilhando um único núcleo e fazendo troca de threads entre eles. Nos processadores Intel mais comuns, esses que a gente tem nos nossos desktops, notebooks, são de duas vias. Esse processador da IBM tem quatro vias, né? E nesse processador, a memória transacional, ela é feita no nível da Cache L2, que tem 32 MB de RAM. De RAM, desculpa. No nível da Cache L2, que tem 32 MB, né? RAM é outro mesmo, não tem nada a ver. De 2 MB de memória ali. E esse processador, ele tem 18 cores. Então, 18 cores vezes 4, né? Então, efetivamente, quando você rodar ali na sua máquina, você vai ver 72 cores. Se você for olhar, por exemplo, lá no top, quantos processadores tem, você vai ver um pouco mais, né? Desses 18, 16 são para uso geral, né? Você pode usar como quiser. Um é para o sistema operacional, exclusivo. E um é de reserva. Como assim de reserva? Ah, se um queimar, esse outro pode entrar na... para substituir, né? Lembre-se que esse processador, ele é usado no supercomputador, né? Então, no supercomputador, você tem milhares desses processadores. E quando você tem milhares de componentes eletrônicos funcionando em conjunto, você precisa... ter um certo nível de redundância para garantir que as coisas funcionem sem falhas, né? Então, tem esse core de reserva ali dentro desse carro. Aqui tem uma fotinha desse processador, só para ter uma ideia, né? Então, aqui a gente tem em volta cada uma das unidades de processamento, né? De 0 a 17. A gente tem as caches aqui também, né? Então, as caches L2 que a gente consegue ver por aqui. As interfaces de memória e tudo mais, né? Então, esse é um dos casos aqui para o IBM. Bom, STM versus HTM. STM primeiro. Software é mais flexível que HTM, né? Do que hardware. Então, a gente consegue implementar uma variedade bem maior de algoritmos, a gente não tem tantas limitações de memória, porque, por exemplo, com hardware, a memória transnação é implementada no nível da cache. Então, se as nossas transações gastarem mais memória do que cabe na cache, a gente não consegue mais avançar com essas transações, né? No software, não, né? O limite é a própria memória do computador. Então, é mais fácil de evoluir, de modificar, de testar. É muito mais fácil integrar coisas feitas em software contra os sistemas, com features de linguagem de alto nível, como, por exemplo, o garbage collection. Inclusive, Clojure foi uma das primeiras linguagens que embutiu na própria sintaxe o conceito de memória transnacional, né? Clojure é uma memória, é uma linguagem funcional que elevou a memória transnacional a status de primeira linha na sintaxe, né? Apesar de outras linguagens também terem, né? Uma das primeiras implementações de memória transnacional foi na linguagem Haskell, que é funcional, mas tem para Java, tem para C, como a gente viu, tem para C++, enfim, hoje em dia, a maior parte das linguagens tem a sua própria implementação de memória transnacional. Já do lado de hardware, a gente tem o HTM, né? O HTM, ele tem ali uma certa limitação, porque, como eu falei, isso é feito no nível das caches em geral, né? Por outro lado, ele é mais rápido que a STM. Como é tudo feito em hardware ali, a gente consegue fazer algumas coisas muito mais eficientes. Depende menos dos compiladores, né? Então, basicamente, o hardware resolve todo o problema para a gente. Existem testes que mostram que a HTM gasta muito menos energia do que a STM, porque, efetivamente, ele precisa fazer menos trabalho, né? Prover o isolamento que a gente quer, né? E é mais apropriado, no final das contas, para linguagens como C, C++, que executam sem compilação dinâmica, né? Sem garbage collection, coisas desse tipo. Então, a verdade é que no final das contas o que acabou acontecendo é que hoje em dia os esquemas são mistos no final das contas. Eles usam o melhor de cada um dos mundos para conseguir, efetivamente, chegar no melhor desempenho, né? Então, para concluir, na hora transnacional surgiu como uma solução bem, assim, cotada, né? Não contada, cotada, para simplificar a programação paralela. Existem diversas implementações e elas não são compatíveis entre si. Esse é um problema. Por outro lado, isso melhorou bastante com a patronização feita pelo GCC. O GCC, ele deu uma maneira padrão da gente fazer a implementação de código que usa a memória transnacional e aí todos os implementadores de bibliotecas, de runtimes de memória transnacional acabaram fazendo a conexão com o GCC, né? Então, isso melhorou bastante. Ainda é um terreno muito fértil para pesquisa, mas o que acabou acontecendo é que nos últimos anos perdeu-se um pouco da atratividade nessa área, né? Então, o futuro parece incerto. Mas, ele existe, está lá para ser executado, se você consegue rodar, né? Então, vamos ver rapidamente um exemplo de código no GCC. Está disponível no GCC desde o GCC 4.7, então, já faz algum tempo. Para compilar, você tem que passar flag f gno tm, né? Isso vai usar o sistema de memória transnacional do próprio GCC, mas você pode plugar outras implementações que você quiser, né? E o código, ele fica mais ou menos com essa cara. Então, a nossa função main, de lá, inicia alguns threads ali, né? Que simplesmente vão rodar ali algumas coisinhas, fazemos um join e imprimimos o resultado A, B e C. Esses threads, o que eles vão fazer? Eles vão chamar a função full e a função full vai somar no A, vai somar no B e vai calcular C que é A mais B. Ou seja, ele vai simplesmente aqui ficar alterando o valor da variável A, B e C o tempo inteiro. Do jeito que está aqui, eu simplesmente crio os threads, faço um join e depois imprimo o resultado, a gente tem uma condição de corrida grave aqui, né? Porque todos os threads vão ao mesmo tempo escrever em A, escrever em B e escrever em C. E a gente vai ter valores inconsistentes. E batata, né? Se eu rodar esse código aqui, se eu compilar o prêmio do GCC, rodar esse cara aqui com threads e mandar rodar, cada vez que a gente rodar, a gente vai ter um resultado diferente. Por que que o resultado de A, B e C estão sendo diferentes? Está sendo completamente diferente aqui porque justamente tem condições de corrida. Como é que a gente corrige isso fazendo a versão com bala transacional? A gente simplesmente cerca o trecho de código que a gente deseja proteger, ou seja, esse trecho de código aqui com esse bloco aqui escrito underscore, underscore, transaction atômica, abre chaves, fecha chaves. Feito isso, o bloco está protegido. Está feito. E aí, a hora que a gente rodar, a saída sai sempre a mesma. Porque agora a condição de corrida, a gente definiu aquela transação e a gente não tem mais aquela condição de corrida acontecendo. Está legal? Bom, para saber mais, vocês podem olhar a documentação do próprio GCC, ou se você, por exemplo, quiser ver em C++, tem a especificação técnica ali que você pode dar uma olhadinha. Está legal? Bom, com isso, a gente acaba a aula de hoje e aí a gente se vê na próxima aula que a gente vai falar de um outro assunto. Até lá. E aí,